Esse é o primeiro serviço, né? Cadê o Shang? Resgate o Shang de um possível sequestro em um motel abandonado. Vamos começar fazendo as três só? Bora. Vambora. Ah, dá conta. Primeira vez a missão difícil, vamo lá. A senhora Baker está esperando você. Vem lá. Ah, bom. Obrigado por vir. Eu acho que eu mencionei que nós temos alguns problemas de governança. Mr. Duggan. Exatamente. A família Duggan. Eles quer comprar esse lugar, mas primeiro eles queriam destruir ele, para que eles possam rebraná-lo, e liberar de todas as mortes, e conseguirá-lo bem. E se torná-lo em um pão. Eu me sinto muito pedindo por sua ajuda, mas eu obviamente não posso ir para a polícia, e estamos tentando evitar uma guerra de trade ou uma disputa internacional. Os Changsha são considerados respeitáveis negócios. Eles não são. O governo chinês não pode lutar. Eu sei, mas eles me pagam para dizer isso. Ao mesmo tempo, Tao, Tao Chang, o nosso proprietário, que você conheceu, desapareceu. Normalmente, quando o Sr. Chang desaparece por três dias, eu acho que não é grande problema. Partida, alguns carros de carro, e tudo bem quando eu escrevo alguns cheques. Mas essa vez, ele saiu para escolher um Crystal, e ele não voltou. Ele disse algo sobre um contato no deserto, um alimento de metas que ele tinha encontrado. E agora, nós achamos que ele foi roubado por alguns bicicletas lá perto de Sandy Shores. Realmente, a última coisa que precisamos. Outro escândalo. Bom, há alguma forma que você possa ir fora e olhar para ele? Champagne, alguém. Tipo, na hora errada. Sim. Ok. Ok. Cadê o Chang? Lá tem o motel abandonado. De carro mesmo ou de... Ou de carro? É, vou ficar andando aqui. O Gabo saiu? Ok. Nós achamos que o Sr. Chang está em um motel abandonado em Sandy Shores. E, provavelmente, vivo, também. É ainda não claro se isso é um suicídio ou um excedente after-parte. É provavelmente um pouco de ambos. Mas nós precisamos de ele aqui no casino, tão rápido possível. Os Dugganes estão avançados para o seu tentamento. E nós precisamos de nosso proprietário aqui para manter as coisas tranquilo. Não importa o quão ligue ele pode ser. Eu não acho que os Dugganes estão atrás do seu suicídio. Eles são grandes investidores em uma empresa privada de militares. Então, se querem Tau tomado, eles têm muitas grandes meninas com armas para fazer isso. Não. Estas são só antigas, antigas, metas de militares. Que não vão gostar de ver você aparecer para despoilar o divertido. Por favor, encontre Tau e o traz aqui. Ok. É para buscar o Shang, né? Vamos lá. Vai ter um motel abandonado. Vamos ver qual vai ser. A gente vai pegar o carro aí. E foi mal, galera. Estava dando boa noite para mim. A gente largou o Gardo. É... A gente só saiu na frente aqui. Meio baixo o meu volume do jogo, vou montar aqui. O meu tava abaixo também. A conexão hoje tá a fim do fim, né, Cristiano? Tá bom, né? É, que não tá dando lag, nada. Tô dentro do carro aqui, primeira pessoa e... Tá bom. Chegando. Tomara que não precisa de carro brindado. Ah, já começou mal. É, agora bate na parede, na madeira aí, né? Não vai dar stealth, não? É que nem o cara falar que um jogador joga bem, cara. Não tem batata, o cara vai errar o próximo lance. O que que é isso que você tá dizendo? É stealth, né? Ah, tá. Tá falando. Porque ele falou que tava boa a parada? Aham. Então se ele falou que tá bom o bagulho... Tendência da merda é grande. Não, não vai dar nada. Ah, tem dois caras aqui, ó. Na rua. Pera aí. Eu já vi, tô trocando as minhas armas aqui. Pra mim usar uma série. É, é o mesmo esquema. Direita um e esquerda o outro. Vamos lá, então. Daqui mesmo? Headshot? Eita, eita. Eita, eita. Ele deu um tiro. Vou ver o mais. Ah, já era. Mas tá bom. Modo rambo, então. Vai dizer que ele não ouviu lá dentro. Sim, sim, né? Caraca, não ouviu lá dentro. Deixa eu pegar... Eu tô com o árbitro silenciado, né, meu? Ah, tá. Ah, agora... Agora alertando geral. Opa. Tá cristão, velho. Nossa, é muito caro, hein? Vou pegar a cover aqui. Meu Deus. Dá pra ir levando. Peraí, então, aqui. Oxe. Esse aqui veio de cacete. Teste. Ai, meu, tem ela aqui. Eita. A gente tá mandando logo umas RPG neles. Você notou que HS de longe tá dando mais respeito? Eu acho que tá. Acho que deu 50 aqui. É justo. Você notou que HS de longe tá dando mais respeito? Você notou que HS de longe tá dando mais respeito? Aqui tá tudo pra andar de cima. Tá em cima, você tá em cima. É, tá em cima, eu tô subindo. Nossa. Você tá morto! Mas o cara me pega. Pegou? Peguei. Peguei. Eu fui pra esquerda, eu fui pra esquerda. Aqui não tem. Mas... Lá atrás, lá atrás. Ah, esse aqui tá em cima. Levei outro ali. Aqui dentro não tem. Tem um raio fodido aqui, gado. Aqui em cima tem, quer ver? Tem não. Limpou lá? Ah, aqui em cima não tem não. Eu pensei que tinha. Chegou, né? Ah, aqui do outro lado. Achei. Aqui dentro. Ele estava escondido aqui. Tem que serão, cara. Embaixo? Não sei ver se tinha que estar em cima demais. Faticou. Passou. Estou em cima, eu acho. É. 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 Mas aqui em cima tem dois que eu tô dando conta aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, tá aqui embaixo. Tá em cima, eu acho, cara. Boa. Agora eu tô em cima, tá vendo a flechinha? Alguém apareceu. Alguém apareceu. Vai o pneu desse caminhão. Aqui já foi. Tem que procurar o cara agora. Né? Não, tem mais gente aqui. Apareceu pra mim. Tem um final aí. É. Aqui, já achei ele. Procurar o cara agora, o Shao, não sei o que. Tem que matar ele, sei o que. Tem que matar ele, sei o que. Não é pra levar pra... Olha, achei, eu achei. Tem mais gente aí. Não, achei não. Tem mais um cara aqui. Onde? Tá embaixo? Tá embaixo, eu acho, Gabi. Tá aqui. Peguei. O hacker é hacker. Ah, eu acho que enquanto a gente não acha o cara, vai aparecendo o inimigo. É, hein? Ué, então é onde, cara? Aqui não é. Deve ser uma salinha escondida dessas, deixa eu ver. Essa porta não abre. Achei, achei. Acho que é o cara. Achei. Boa. Ah, mas... Ah, tá. Nossa, veio um inimigo aqui que quase me mata. Aí, libertei o refém. Tem um cara lá fora. É um cara lá fora. Fala pra proteger. Tá entrando dois. A gente tem que ir pro veículo agora, que é lá pro lado de onde estão vindo os caras. Olá? Ok, posso confirmar que você encontrou ele? E ele ainda está vivo? Ah, obrigado. Pegue ele aqui assim que você puder. Nós nos prepararemos. O que eu preciso? Merda, tô aqui na parede, cara. Mas você renasceu? Ou tá só assistindo? Ah, tá. Não, eu tô renascendo. Posta, velho. É um mago exato. Caraca, parece que é uma galera aqui, mas eu tô dando conta. Caraca, parece que é uma galera aqui, mas eu tô dando conta. Tem que ser um carro em quatro lugares, velho. Não, vai lá. Dentro pode entrar comigo, né? Mas pode vir inimigo no caminho, é bom a gente estar juntos. Pega o meu carro aqui, ó. Pega o meu carro aqui, ó. Vocês vão acompanhar, né? O outro carro. Eu vou com o gado ali. Entra aí, Shao, Shun, Shen, não sei o quê. Shao Li. Shao Li. Vamos lá. Esse carro é blindado? É. Mas não todo. Maneiro. É o quê? Só as rodas. É o quê? Só as rodas. É o quê? Só as rodas. Falei que vem inimigo. Nossa, velho. Que aconteceu, cara? Como que... Eita, mano. Tem crise... Ixi. Ah... Tem vida, sim. Ah não, cara. Tem vida ali, sim. Tem... Passou uma quantidade e duas mortes e já acaba a missão. É porque tava no difícil. Eu não sei como você morreu uma vez ainda. No difícil, morreu já acaba. Mas vamo lá. Vamo lá que vai dar. Vamo. Reinício rápido aqui. Eu já tava no final já. Acho que salvou dali. Cuidão. É de bater atrás de mim e eu só ando e morri no ar ali. Eu freiei, né? Pra atirar no cara e você bater atrás. Tu bateu atrás? Tu bateu atrás. É, eu bati. Caramba. Você bateu atrás de mim. Jogar a culpa pro outro não é simples. Normal, né? Ia, a paucaa sumiu. Xiii. Ah, não, tá aqui. Cadê o Shaolin? Defora o hacker. Tu nerd. Quem é que tá aqui dentro? Ah, tem que ir procurar o cara de volta. Vou lá pegar o cara de volta. Se perdeu lá, se perdeu, olha o barbeiro lá. Olha lá. É aqui lá do outro lado. Ali no meio, eu acho. É aqui, olha. Eita! Tá cheio dos caras aí, velho. Tá cheio dos caras aí, caralho. Achei que os caras não iam aparecer mais. Como assim, mano? Tem que enfrentar os caras de novo. Tem ele aí, a gente tem que pegar o cara. Calma, pega o cara, vai atrás do cara. Caraca, eu tô bem no meio do fogo cruzado aqui. Tá bom, vou ficar aqui. Tá derrindo, tá derrindo. É aí, agora sim. Ficara em cima. Ficara em cima. Tá derrindo uma arranca. Mas tá indo até rápido. Sim, é nenhum. Vai, errei o tiro. Peraí, peraí. É só... Aí, aí. Apareça, meu filho aí. Matou? Matei. Pega o cara, velho. Pega o cara, velho. Pega o cara e vai ficar roubada ali. Tá. Corre, 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 corre. Aparecendo esse filho. Você vai pegar ele. Morra, céu demônio. Eita! Tomei dois tiros aqui e morri. Onde é que tá o cara, velho? Ele tá em cima dentro. Eu vou lá buscar ele, velho. É que o cara tava escondido dentro da... Uma mais nave que ele é. Ixi, tá cheio de inimigos desse lado aqui. Peraí. Ah, rapaz, só até tem duas... Achou? Achou? Boa. Boa! Boa ajudar. Vai ter ninguém. Ai, caralho. Nossa, tá chegando inimiga aqui. Então como é que eu faço pra pegar ele? Vambora. Que dia, ô feira. Cê, cê tem que matar um cara que vai vir atrás de seis. É, aí ele vai te seguir. Vai lá, garfo. Vai lá que eu vou botar o carro. Eu tô tendo que usar destruidor de laser aqui, porque tem muito inimigo aqui. Meu irmão, quer ir embora? O que é porque esse cara deu um anil lá? Onde foi? Ele veio. Vem, cara, entra aí. Oh, eu tô vazando, vamos lá. Vou pegar essa moto aqui então. Vai com o carro do buche, eu acho. O moto vai morrer. É que eu não sei onde ele tá e até eu procurar eu vou morrer, porque não tem muito inimigo. Ah, o buche tá aqui ainda, velho. Ah, não dá cara nem. Meu Deus do céu! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá! Acelera, acelera muito. e chegar perto dele lá porque vem inimigo lá né eu não fui até ali, eu não sei, até botar o colete pera aí, pera aí, não vai, não vai, não vai roubou também, bem lembrado agora vem pega a pera aí é a gente morta aí, se tem agora cuida, cuida olá vai 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 consegue, vai consegue vai 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 Oh, 10 minutinhos. Alguma coisa. Hum, nem foi aqui.